E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós vamos com uma receita especial, uma receita fit, hoje nós vamos fazer um espaguete de abobrinha fit, que é uma maravilha, é saboroso e é saudável, o mais importante. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você inscrever no nosso canal, você que não é inscrito, deixar seu like, compartilhar os nossos vídeos, nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Assim você estará nos ajudando muito ao crescimento desse canal. Vamos à nossa receita? Então vamos aos nossos ingredientes. Três abobrinhas médias, cheiro verde a gosto, meia cebola picadinha, 40 ml de azeite extra virgem, sal a gosto, quatro dentes de alho picadinho. Também pode ser espremidos. Então pessoal, primeiramente vamos cortar os talinhos aqui, ó, das nossas abobrinhas. Olha que maravilha! Vamos descartá-los, tá? Se você quiser guardar pra fazer um caldo de legumes, pra reservar, pra inteirar um caldo de legumes, é importante também. Então, iniciando a nossa receita, o que que nós vamos fazer agora? Com um ralador, tipo mandarim, olha aqui, nós vamos ralar na parte média as nossas abobrinhas. Desta forma, ó, 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 tá vendo, ó, olha como que ela sai, sai um espaguete. Aí nós vamos fazer novamente, ó, e vamos fazendo, ó. E quando terminarmos de fazer com todas elas, a gente volta, ok? Então vamos lá, ó. Então pessoal, nossas abobrinhas já estão raladinhas. E vocês, observem, os nossos espaguetes. Agora, nós vamos começar a refogá-lo. Vamos lá! Então pessoal, frigideira ao fogo. Um fio de azeite, é veneroso. Vamos colocar as nossas cebolas. Vamos refogar a cebola junto com o nosso alho, pra ficar bem fritinho. Daquele sabor maravilhoso que só o alho e a cebola tem. Ó, vamos misturar aqui. Vamos deixar fritando aqui um pouquinho, pra gente continuar a nossa maravilhosa receita de espaguete de abobrinha. Uma receita fit, maravilhosa, saborosa, ok? Ó, que maravilha pessoal. Que sabor maravilhoso essa receita. Aqui nós já temos um aroma maravilhoso do alho e da cebola. Ó. E aqui pessoal, o nosso espaguete de abobrinha, ele não vai cozinhar não. Ele é a conta de dar um susto aqui na frigideira aqui, no azeite, no alho aqui, ó. E ele tá pronto. Então, nós já podemos colocar a nossa abobrinha, ó. Olha que maravilha. E aqui, nós vamos misturar bem. Vamos temperar com sal. Ó. Vamos misturar bem. Vamos virar aqui, pra ficar mais fácil da gente mexer. Ó. Absorvendo os sabores. Já podemos colocar o nosso sal. Ó. Salpicar o sal em cima. Vamos misturando. Ó. Absorvendo os sabores. Olha que maravilha, pessoal. Ó. Olha que maravilha. Igual eu falei, nós não vamos deixar cozinhar. É um susto mesmo. Ok? Ó. Porque eu quero ela crocante. Al dente. Ó. Olha que maravilha, pessoal. Aqui vai ficando. Podemos colocar mais um pouquinho de sal. O sal é a gosto, tá, pessoal? Vamos colocar mais um pouquinho. Vamos misturando, ó. Que a gente consegue mexer mais, ó, com o pegador. Fica mais fácil. Olha aqui. Já tá numa textura maravilhosa. Já tá no ponto. O que nós vamos fazer? Colocar um cheirinho verde. Dá mais uma misturada. Vamos apagar o fogo. E agora, pessoal, a gente volta demonstrando, saboreando essa maravilhosa receita. Vamos lá? Então, pessoal, prato preparado. Agora é aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita fit. Vamos lá? Olha, pessoal, que abobrinha maravilhosa. Ó. Olha que espaguete maravilhoso. É a hora de degustarmos a nossa receita. Ó. Olha que maravilha. Ó. Hum. Crocante. Saboroso. Então, pessoal, o que acharam da nossa receita fit? Esse espaguete de abobrinha é uma maravilha. Crocante. Saboroso. É divino. Fica mais essa dica do Goziano Comorete. Mas antes de terminarmos, você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe os nossos vídeos, deixe aquela mensagem bacana que você sempre tem deixado no nosso canal, dando sugestões, opiniões e aquela sugestão de receita que é muito importante. E também nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.